Confesso, eu fico bem Quando você diz que não vem Me curto, me lambuzo, eu fico zen Conheço meus pedaços, viajo pro espaço Mordo minha pele, gasto meu prazer Eu fico bem Quando você diz que não vem Me curto, me lambuzo, eu fico zen Conheço meus pedaços, viajo pro espaço Mordo minha pele, gasto meu prazer Eu sei que o amor é bem feito do jeito que a gente faz Mas é que sozinho o meu jeito faço o que ninguém mais Eu posso brincar com meu corpo Provado o meu próprio gosto Delícia um momento só meu Eu sei que o amor é bem feito do jeito que a gente faz Mas é que sozinho o meu jeito faço o que ninguém mais Eu posso brincar com meu corpo Provado o meu próprio gosto Delícia um momento só meu Meu amor é só meu Ai, 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 ai Só meu, 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 meu Só meu Confesso, eu fico bem Quando você diz que não vem Me curto, me lambuzo, eu fico zen Eu sei que o amor é bem feito do jeito que a gente faz Mas é que sozinho o meu jeito faço o que ninguém mais Eu posso brincar com meu corpo Provado o meu próprio gosto Delícia um momento só meu Eu sei que o amor é bem feito do jeito que a gente faz Mas é que sozinho o meu jeito faço o que ninguém mais Eu posso brincar com meu corpo Provado o meu próprio gosto Delícia um momento só meu Não vem agora Que eu tô me curtindo Eu tranquei a porta Que eu tô me curtindo Espera lá fora Que eu tô me curtindo Uh, 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 uh Me, me, me Eu posso brincar com meu corpo Obrigado.